Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o DanHobby e estou de mais nada, deixe o seu like, não custa nada de graça, gente, hoje vai ser longo aqui, aproveita também, gente, se você está acompanhando o canal aqui, se inscreve no canal, não custa nada, gente, é fácil, chegou, se inscreveu, vamos chegar lá, vamos ver se a gente chega rápido nos 20 mil, beleza, gente, ó, seguinte, eu vou ensinar onde farmar essa Spectra Vandal, ela vem aqui na Railjack, tá, tem algumas coisas assim, bem interessante, eu vou mostrar pra vocês uma dica aí, gente, não espalha, sabe o que vai acontecer? Ó, dá uma olhadinha, eu tinha, eu comecei a fazer a Railjack, então, acho que com uns 50 e poucos milhões, tá, fiz uma nave, legal, eu estou vendo sozinha, se você viria com os amigos, fiz um teste com os amigos, é rapidinho, você vai fazer a missão em 5 minutos, 6 minutos, aí você vai acompanhar como eu fiz sozinho, tá, então eu vou ensinar como farmar a Spectra Vandal, aonde você vai farmar? Bora, é só aquele vídeo que vale a pena ficar até o final, eu fosse você, eu ficaria até o final, é o seguinte, a Spectra Vandal, eu estou fazendo o seguinte, ó, você sabe que é uma missão de Railjack, eu estou fazendo aqui solo, ó, está vendo aqui, ó, flecha, o que está sendo legal aqui nessa flecha? Olha, além de você estar pegando a Spectra Vandal, tá, vai por mim, está vendo um pacote de Relíquias, tá, Relíquias voltadas, são Relíquias raras, tá, e crédito, e está vindo muito, mas muito as armas normais, né, assim, a Castinox, a Spectra Vandal, tal, mas eu vou mostrar pra vocês passo a passo, tá, então essa missãozinha aqui, sem falar, gente, que está dando muito intrínsecos aqui, tá, em média faz 30 e poucos intrínsecos ali, é rapidinho, tá, eu já zerei tudo aqui, mas é bom até dar a dica pra vocês, beleza, vamos pro seguinte, Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, a Sarin, porque é o seguinte, você pode fazer a Railjack com qualquer personagem, tá, eu fiz um vídeo sobre como fazer com a Yildrin, que você vai gastar no gasto bolachado de mana, com a Proteia, e também o pessoal do Trabando de Lavos, tá, mas aí eu fiz, eu pensei o seguinte, como eu estou com bastante bolachinha de energia aqui, ó, eu estou gastando mais ou menos por missão, vamos pro gasto umas 20 por missão, tá, isso daqui que eu te falei pra vocês, ó, Então, assim, ó, aqui, ó, girador de energia, tá, porque assim, o meu personagem, né, assim, a Railjack, ela usa o que? Ela usa a energia do seu personagem pra estar usando, dando tiros, usando as magias lá da Railjack, tá, eu vou remediar aqui, ó, pra vocês verem, ó, deixa eu construir mais pra vocês verem, quanto vai gastar, cada 100, ó, cada 100 você gasta 5 mil, você gasta 5 mil de polímero, tá, e 30 mil nanosporo, tá, e 30 mil nanosporo, é, um pouco gasto, vale 100, tá, e, deixa eu ver aqui, ó, 6 mil, deixa eu ver, 447, deixa eu construir aqui, um 100, pra ver, ó, e gasta 100 mil de crédito, tá, só que assim, a missão lá, você ganha 100 mil de crédito, então, quer dizer, o que você gasta aqui de energia aqui, o crédito, principalmente, você vai, e eu ganho 100, aqui, eu não gasto 100, eu gasto ali, vamos pro gasto, exageradamente 20, tá, dá-se até mais econômico, tá, mas, aqui dá pra você usar bastante ali, beleza, agora eu vou mostrar, a build, tá, da minha, ah, aproveitando, gente, se você vir aqui, ó, no arsenal, tá, você vai ver que eu vou usar rapidinho o meu mouse, oi, eu acho que eu tô usando isso aqui, ah, alguma coisa tá fazendo com isso aqui, não lembro o que era, deixa eu deixar aqui a tchutchuca, é, pode deixar a tchutchupinha aqui, não dá nada mesmo agora, tá, vou mostrar vídeo pra vocês aqui, aí vai tá com um elo de armadura aqui, pessoal, saúde e tal, aí você pode comprar depois a vida aqui, tá, gente, aí que eu fiz, gente, ó, aqui no consumíveis, tá vendo, eu deixei um atalho aqui, ó, ó, meu bolachinho de armadura tá no meu consumível, tá vendo, ó, ele tá no espaço 6, só que aqui, eu aperto no meu mouse, tá, então eu vou, vocês vão ver que eu tô com tua sarim, eu salto, eu vou sair da, da pilotagem, eu venho pra trás, e aperto no meu mouse, que é esse atalho aqui, tá, ele joga uma bolachinha dessa de energia, e gera energia, pra quem tiver, pra minha nave, eu tô sozinho, né, mas se é um squad, também gera pro pessoal, beleza, e aqui foi o que eu fiz aqui, ó, pensando em, gente, e também quem tiver uma dica aí, seguinte, a pensando que a, a raiojack usa energia, tá, então, o minha sarim, tá com 180 de energia, não sei se qual, qual a outra frame, poderia tá, ter mais energia que a sarim, ou, outro meio parecido, tal, quem tiver uma dica aí, falou, Dan, eu fiz aí uma, um personagem X, ele deu tanto de energia, tá, então eu tô aqui, joguei o Steel Charge aqui, pra usar minha, minha milizinha, aí que eu fiz, ó, usei esse mod pra dar energia, pra, pra dar mais mana, né, porque eu vim aqui, ó, gente, esse mod faz o game, seguinte, ó, pra vocês verem, ó, ó, se eu tivesse aqui, ó, opa, se eu tivesse aqui, ó, tá vendo, ó, 850, se eu tirar o flow, ó, ó, 300, tá, então, praticamente, o flow, com esse Endurance Drift, tá, é que tá dando toda essa energia pra mim, tá, basicamente isso, aí, joga da peteixo, aí, aí, já é bilho de sarim, tá, gente, aí, porque alcance, um pouco de dano aqui, o partying contínuo, a gente podia tirar, tá, pra sarim, mas eu deixei aqui, alcance e o vigor, beleza, aí, né, jaz e um guardião, mas tem que ser isso, ó, vídeos da raiojack, tá, vou mostrar rapidinho aqui também a Celtra, pra vocês dar uma pausa, né, no vídeo, tá, magnetismo, tô usando aqui o crítico dela, beleza, tá, tá, até legalzinha, pelo que o rive dela é, tô tá com, sempre só o pé de vídeo da, da, da Nucla, a Nucla também tá aqui, tá, tô com rive, né, infelizmente, mas aí, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, beleza, vou dar uma pausazinha, minha Nucla tá bem forte, mas lá, basicamente, gente, eu não vou usar a Nucla nem a Celtra, vou só usar a minha Ameliezinha, que é aqui, ó, uma ZAL, essa ZAL aqui é uma Ecauana Jai 2, em conexão, o punho Crostra, e o copiador, ou a Plaga Equipart, beleza, aí, tá aqui a buildzinha dela, tem outras, outras armas, tá, gente, fiz um corrosivo aqui, pra dar uma, pra dar mais na vida dos bichos, beleza, aqui, ó, tá, e joguei aqui um Riven também, lembrando, se você não tiver Riven, gente, joga aqui um, um CD crítico, ou demais status, aí faz o seu critério, tá bom, eu vou fazer um vídeo sobre, sobre buildzinha, vou fazer umas, umas dicas pro pessoal, o que mais sim, então, aqui, Naramon, você pode, você pode estar usando também, gente, aqui, ó, se quiser, você pode usar o Zenurik, aqui, tá, que vai dar energia pra mim também, seria interessante, sabia, nasci no Zenurik, aqui, ó, quando eu vou dar o VODDASH, ó, após configurar, ó, após dar o VODDASH, ó, o VODDASH cria uma Zona de Energia durante oito segundos, aliados que passaram pela Zona recebem 5 de Energia, eu prefiro colocar bolachinha de mana, mas, quem não tiver, pode usar isso aí, beleza, então vamos lá pra buildzinha da nossa Rayo Jack, ah, faltou alguma coisa aqui, acho que não, né, vamos lá, então é o seguinte, eu vou lá na minha arma, na minha Rayo Jack, vou deixar o jogo solo, tá, e vamos aqui no 2, e aí vou mostrar a configuração que eu fiz pra minha nave, aí eu joguei, essa semana aqui, eu joguei bastante, joguei bastante, aproveitando que tá aqui, né, gente, deixa, deixa o like no vídeo, né, não gosta nada, vamos lá, vamos lá, cadê o bebê tendo, espero que o pessoal deixe o like no vídeo pra gente, não gosta nada, você tá até agora aqui assistindo o vídeo, não deixou o like, deixa o like no vídeo, que eu vou gostar, não gosta nada, deixa o like, vai, é bom pra você, é bom pra sua saúde, te viu, tô avisando, que coisa ruim, acontece, porque deixa o like, porque tá andando na rua, o caminhão pode passar perto de você, não te vê, né, não é como que acontece, não foi, é, que te avisou, viu, tchau, ó, eu tô usando essa, essa vorte, essa arma aqui, gente, você vai encontrar nas missões de, ah, qual que é, ó, bom, carcinóx, tô usando o vidar, tá, mas eu tô quase usando, praticamente esse tiro aqui, você vai se não usa, tá, mas eu mostro onde caí essas, as defesas das armas, tá, tô com carcinóx aqui, ó, então se tem umas armas novas, tem a vorte, que eu tô usando aqui, né, tem a Thalian, tem também, Thalian, Thalien, 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 meu nome de salário aqui, a Glazio, mas o que veio novo aqui, eu gostei mais, é, você tá, é Thalien, é legalzinha, mas eu prefiro jogar com qual, porque é a vorte, tá, e a carcinóx vida, bom, aí que tá, vamos lá, aprimoramento, aí sim que é interessante, aí que você vai entender o seguinte, ah, deixa eu pôr pela arma, pra você entender, então esse pulso elétrico aqui, ó, tá, bélicos, eu tô usando duas armas, tá, aqui, ó, olha que interessante, essa aqui é a configuração da raiojack, tá, eu uso essa arma aqui, essa aqui é uma partícula ariete, mas não com o ataque, eu aperto dois, aqui, ó, é um, dois e três, aqui eu vou apertar, tá, um, dois e três, quando estiver pilotando, aperto dois e deixo, vira um escudo, beleza, essa aqui que é interessante, quando eu estiver atacando as naves mães, tá, eu vou já usar a rajada perseguidora, vou apertar o três e vai matar a nave em geral, certo, e vai sobrar as naves mães lá, o que eu faço, tô atacando ela lá, se tiver escudo, eu aperto o botão no meio do mouse, tá, mas calma, eu vou explicar pra vocês o porquê, se não tiver escudo, aí eu aperto isso aqui, ó, eu dou um tiro do um, porque a nave vai estar, ela tá se locomovendo, e como eu tô sozinho, eu tenho que sair da pilotagem, descer pro canhão e atacar nela, e aí se um aqui impede, ó, pulso elétrico, eletromagnético, que danifica e desativa os inimigos temporariamente, legal, beleza, aí tô usando isso aqui, ó, também, que já é quando eu aperto o L, tá, aí eu posso usar o que, a camuflagem, tá, é sintáticos, tá, aprimamento do dano das torres, pra ser legal também, se eu precisar usar, não achei nada interessante demais, e congelar os inimigos se atacarem, beleza, isso aqui, aperto o L e uso isso aqui, beleza, pilotagem, isso aqui é um, dois e três pra mim, show, e aqui, que é a minha build, tá, ó, ó, quanto de escudo, tá com quatro mil de escudo, e um pouco mais de onze mil de fuselagem, tá, coloquei aqui o hiper-ataque nas torres, a dano, as minhas torres eu quase não vou usar, mas tudo bem, tá, gente, ó, velocidade dela, um chance crítico das torres, ó lá, tiro reserva, isso aqui é interessante, ó, 60% de chance de não consumir cargas dômicas, o que acontece, o meu tiro, quando eu vou descer pro meu canhão principal, eu uso uma carga dômica, eu só tenho duas, tá, e eu tenho uma grande chance de não consumir, então, se quem quiser usar o canhão, é bom estar usando esse mod, tá, gente, senão você vai ter que ficar toda hora indo lá atrás, recarregando e voltando pra de novo, tá, armadura, ó, 100% legal também da armaria, ó, atilharia frontal, 100% de dano da armaria frontal, também legal, a munição máxima, e tamo aqui, beleza, voltou mais alguma coisa, acho que não, né, e aqui, ó, tô usando o que, o meu gama escudo, eu tô usando o gama escudo, lá, vão, tá, você vai pegar desse monte, gente, motores, vidar, e esse revestimento, tá, e aqui tô usando também um vidar, um reator, show, não faltou alguma coisa, acho que não faltou nada, né, aqui eu tô, tô deixei isso aqui, o que mais, vamos lá, vamos lá, vamos lá, seguinte, vamos lá, demora um pouco, esse vídeo é mais demorado, gente, mas não tem outro jeito, tá, eu gosto de explicar passo a passo sem, sem fedição, sem tá pulando coisa, então, se você, pelo menos, você entende a mecânica do que eu tô fazendo aqui, lá, de novo, aí é o seguinte, gente, se tem aqui uma gama de locais, que eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, ah, faltou mostrar meus seguidores, né, mas no finalzinho do vídeo eu mostro, aí você fica até o final, seguinte, gente, ó, se você fizer aqui, ó, tá, próximo pro Plutão, Plutão que eu peguei esse revestimento, tá, então aqui você vai ter uma, algumas naves, algumas armas específicas só tão caindo nesse planeta, tá, e também algumas, algumas armaduras, beleza, aqui já é mais cobrinho aqui, ó, tá, próximo de Vênus aqui, tá, aqui caiu uma coisinha mais forrequinha, mas tudo bem, tá, e também aqui, e é o seguinte, o que eu gostei de fazer, fiz bastante próximo de Plutão, beleza, que veio o MK3, essas armas novas, tá, e a Cônia vai fazer aqui, próximo ao véu, a preta fez piscando aqui, tá, vamos fazer flechas, tá, jogo solo e vambora, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a navezinha tá top, vamos lá, pedal S aqui, vambora, seguinte, chegou aqui, gente, ó, olha só, aqui embaixo, eu tô com 130, lá no cantinho, tá vendo, ó, lá, aí pode ter que apoiar o cara não, também agradeço, né, ali tá vendo, ali tá vendo, eu vou soltar o bala cheio de mana, soltei o bala cheio de mana, ó, que legal, soltei o bala cheio de mana, certo, vou soltar até duas aqui, ó, vou vir aqui, apertei o X, tá, pô lá, o que eu vou fazer aqui, gente, apertei o 2 e segurei, ó, tá, tô com aquele escudo, qual que é a sacada aqui, tá vendo, tem um branquinho ali, ó, a gente vai fazer o primeiro branquinho aqui, vou apertar o 3, que é a raiva da preta seguidora, ó, ó lá, ó só, legal, legal, ó, a minha mana gastando ali, tá vendo, ó, beleza, ó, segurei um pouquinho aqui, usou mais um, meteu o 3 de novo, ó, beleza, usei duas duas cheio de mana, não podia ter usado só uma só, beleza, tá indo lá, vai vendo, por exemplo, foram 17 armas, vou aproveitar também pra isso aqui, ó, puxou, não, não, ali, ó, a gente vai fazer o branco, que vai dar os bônus, tá, ó, mais um bicho aqui, mais um bicho aqui, ó, ó, agora veio a manada principal, tá, vou matar as primeiras pequenininhas, beleza, aqui, ó, o que eu vou fazer, gente, ó, vou apertar o 1, que é o meu tiro, ó, travou ela, tá vendo, ó, vou apertar o X, agora vou no meu canhão, vou lá, e eu tenho a chance de não confiar esse tiro, tá, apertei e segurei, ó, apertei e segurei o tiro, e espero que destrua o tiro aqui, tá, destruiu, aqui agora eu vou chupar do que, eu vou soltar mais um, uma bola shirvana aqui, ó, tá, só mais duas, vai, só pra gastar mesmo, vai, apertei o 3, pra matar de novo a Mavichaybona aqui, aproveitar pegar os modszinho, tá, já fui uma, certo, ó, vai vindo mais um, mais um pouco de nave aqui, ó, chego mais próximo, mais próximo, ficou vermelhinho, aperto o 3, aqui eles são teleguiados, isso que é legal, entendeu, vou procurar alguma, vou reclamizar, ó, 3 de novo, pô, aqui soltar mais um bolachim ali, mana, e vou atacar a nave principal lá, essa nave principal aqui, gente, ó, tá com escudo, tá vendo, ó, eu uso o botão no meio do mouse, tá, que é um município delineado, ah, faltou um teste pra vocês, ó, aperto aqui o tiro, dou um tiro em 1, travo ela, pudo um 3 se quiser, pô, metei bala também, e vamos lá de novo lá embaixo, aí eu mostro o meu tiro aqui, ó, apertei, segurei, beleza, ó lá, não gastei nenhum tiro ainda por enquanto, já fui a segunda nave, show? Tô com o quanto de energia aqui, tá full? Não tá ainda full, 3, vamos lá, ó, tem mais uma nave aqui, ó, aqui vai ser a mesma coisa, ó, posso atirar aqui, se não tiro 1, vou lá de novo aqui, ó, lá embaixo, o tiro 1 é só pra poder deixar ela congelada ali, tá, antigamente tinha tirado no motor, se tiver em grupo, gente, é rapidinho isso aqui, alguém invadiu, ó, invadiu minha nave, vou apertar o L aqui, ó, apertar o L, camuflagem, e vou aproveitar e congelar os inimigos, tô com a sarin mesmo, ó, vou ter uma balanquinha de mana aqui, ó, apertei 1, opa, e ultar, vou aproveitar e matar esse cara aqui, ó, apertei invadir, né, só pra... quando eu apertei o L ali, né, eu usei a magia da raio jack, tá, o que eu fiz? congelei, vou deixar os caras arrumarem aí, ó, tá, e aproveitei e usei a camuflagem, tá, vamos lá, tem que ter duas naves, né, ó lá, essa nave aqui tá com escudo, acho que não tá com escudo não, tá não, ó, tá com escudo não, ah, tá com escudozinho, ó, apertei, vou apertar essa nave aqui, ah, não tá com escudo não, vou apertar 1, vou apertar 3 aqui, 3, deixa eu dar um pouco de dano, ó, viu, não tem nada aqui, ó, vou apertar 1, traveiro, agora eu vou lá matar, ii, eu gastei nem, gente de bobeira, com Deus a boletinha de mana, tô gastando uma média de 20, né, quase, dá a ser mais econômico, tá, gente, gastou, gente, ó, eu gastou, eu vou apertar aqui, apertei o L, tá, apertei o L, L, vou lá pra trás, meia forja, cliquei no mousezinho lá, no ícone, eita, a nave tá pequenininha, peraí, peraí, poxa, peraí, eu acabei, L, aqui, ó, pra trás, puta, aqui, ó, tá forte, pronto, eu vou fazer isso aqui, ó, carga do homem, fazer o negócio aí, ó, aproveitar também, que eu vou fazer uns, tudo bem, aperto o L aqui, de novo, e vou pra minha, feita a minha nave, e eu tô tomando essa pecada ali, ah, que você vai ver, tá o 3 aqui, ó, aperto o 1, dei um tiro nela ali, que paralisou a nave, agora vou lá, e vou dar o tiro do canhão, e sangue tem marcado o 2, não usou, aperto, segura, e vamos lá, já foi 4 naves com essa, e já vi que eu já acabei de matar as naves pequenas, não tem mais naves pequenas, tá, praticamente aqui, você não gastaria mais, não teria necessidade de usar mais mana, tá, acho que dá pra fazer com 10, dá pra fazer com 10, gente, agora, aqui, aqui, ó, mesma coisa aqui, ó, ó, tô aqui, ó, ó, tá vendo o que tá vindo aqui, ó, é que eles vão invadir, tá vendo, eu venho aqui, ó, posso matar com meter bala, ou vou apertar o 3, ai, que aí, gente, eles entraram, ó, lá, deixa eu dar o tiro primeiro aqui, depois eu vou matar essa nave pequenininha, tem uns caras pra defender, né, tá vindo outro invasor, caraca, vamos ver, foram todas as naves, falta mais uma nave só, que se tem, o cara não tá apagando esse fogo, meu, vamos lá, esses caras invasores, tá lá embaixo, tem que matar um bichinho, pronto, deixa eu aproveitar aqui, e só apagar esse incêndio aqui, ixi, já tô tomando bala, vamo lá, tá, tem que ter mais aqui, falta mais, agora eu vou no branquinho ali, ah, eu tava bem de frente com o negócio aqui, isso que é importante fazer, gente, tá vendo, peraí, tem mais um cara aqui, Deixa eu matar essa nave aqui Vou matar essa nave aqui primeiro Aí ó Pronto Vou botar o 3 aqui Pra não ter bala também Pra trocar alguma coisa e vamos lá Última nave né Aí pra entender que tá quase acabando gente Calma aí aqui no finalzinho Se você puder chamar os amigos gente vai ser muito fácil De novo, tô aqui embaixo De repente bala Pronto, já foi, já terminamos tudo Essa parte aqui, o que a gente vai fazer Não extraia, quer dizer, não faça Amarelo ainda, vem aqui Lá no branco primeiro, que aqui tá o bônus Pode vir em pacote de relíquia, pode vir em parte de arma Que é onde vem a Espectra Vandal É a chance né Tá vendo que acabou minha energia aqui É mais chique, eu posso vir aqui ó Vou botar mais uma bolachinha de mana Enquanto vai enchendo você vai navegando Dá pra fazer com 10 bolachinhas de mana viu gente Agora se tiver uma proteia aí, o cara põe aquele negócio de energia Pra você Não é um amigo né Rapidinho Agora a gente vai fazer isso aqui ó Vamos lá pra fora Aí vocês vão entender porque tem isso aqui É onde tá o pacote que tá o bônus né Ai coceira É rapidinho, essa é a parte mais rápida Vai ver por que que eu vim de Sarin? Além de ter energia Você vai ter muito inimigo aqui E a Sarin vai ser muito fácil Vou fazer isso aqui ó Jogar inimigo Olha lá 1, 4 Dá até pra matar todos os bichos aqui já Eles são limitados os bichos né Eles não tem Tá Ó Pera que eu monta de novo Tô Tá aí não Eles são que level bichos que são aqui? Level... Vou voltar pra vocês Eles são level... 80 e pouco É... É... Já é mais... Potinho né Tiro mana de mim né Ó E essa outra linha com esses potes Com esses bichos aqui Ah... Tem que ter uma missão já era Jack Pronto Ó Vamos chegar lá Chegou aqui gente Só vim aqui ó Decodificar Eu tô com um atalho Eu vou apertar o Y tá Assim ó Usar decodificador ali embaixo ó Eu vou apertar o Y Eu tenho um atalho Vê? Chegou aqui Aperta o Q E uso o Omni pra teleportar Pra minha nave Pra eu ter que sair daqui tudo E ir pra lá de novo tá Eu fico invisível Que eu tô usando na minha arma Na Parazon Um modzinho Que tem a chance de ficar invisível Eu fico invisível na verdade ó Vem cá Tá De novo Finalizei ali Agora eu vou ter que vir aqui ó Amarelinho Aqui ó Beleza Tá longe né Conto sozinho Vou ter que entrar Na 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 Sai As plataformas gente Elas tem um modo de segurança As plataformas Poxa E aí o que eu consigo você fazer? Você ficar embaixo dela tá? Quer ver ó Ó legal quanto... Ó tem uma mira ó Ó lá Mano lançar um negócio Eu acho que tem três aqui ó Como é que tem bala? São invasores Tá vendo? Aí... Cadê o outro? Beleza Aqui ó Chegou na plataforma O que eu vou fazer? Eu não vou ficar de frente com ela Vou ficar aqui embaixo ó Não tô sozinho né Vou fazer aqui Porque ela tem uns mísseis Entendeu? Vou fazer aqui ó Vou ficar aqui assim ó Deixa eu vir mais pra trás Vou fazer assim ó Beleza? Tá tomando dano daqueles mísseis Que tão indo lá ó Até que aqui não tão me atacando Mas... Vou ter que ficar mais pra cá Porque ela vai me acertar Quando eu estiver lá dentro Ficou bem aqui ó Opa Ficou bem Mais pra cá Ficou aqui ó Tá? Se tiver em grupo É mais fácil tá? Vou vir aqui Vou apertar o X Tá? E agora vou fazer a missão Até que é simples assim ó Entro lá Destruo Assuno uma chave Aí volta Destruo Uma cara passa Tem duas entradas aqui Tá gente? Vamo lá Vem aqui Aperto o X Ih Bom que essa linha tá tanque né? Essa linha tá tanquezinha ó Aperta uma aqui ó Os texos são parrudos né? Só pra não ter... Ficar apanhando Vou vir aqui e apertar o Y direto tá gente ó Aperto o Y Já foi automático Vamo mostrar no finalzinho a Parazon Isso aqui Agora tem que ir lá Vou aproveitar matar esses caras Esses caras que vão perturbar Ó ao invés de eu pegar e vim aqui Aperto o Q Vou de novo pra minha nave ó Só pra ter que fazer um atalho aqui ó Ih Saiu da reject não Vai ter o X pra sair Que eu tenho que dar um tiro lá fora Nesse pia tá vendo? Ó lá de novo aqui ó Eu tenho que tirar nesses negocinhas aqui Tirei Agora eu vou entrar de novo ali Vai Vamo lá de entrar e desabilitar o outro Vim aqui e fazer de novo Vamo lá Tá sem medo, tá pertinho Vim aqui ó Opa Que bicho tá batendo a cabeça Vim aqui ó Pô eu achei essa linha em prática Por causa desse... Nossa morreu Tomei uma piaba do bichinho É rapaz Eu achei essa linha em prática Porque você pode estar matando os inimigos Com mais facilidade Tomei um tiro hit and kill né Ah Vamo ver se eu vou ficar aqui Nossa Não tem necessidade de ficar matando os bichos assim tá gente Tô matando mais Porque os bichos me meteram o baler Aqui agora igual Mesma coisa aqui Vou vim aqui e apertar isso aqui É quase igual a missão sempre tá Ptei o Y Espera ó Agora tem que ir lá fora ali Aperta o Q Vou pra minha nave Pra poder fazer uma Uma Ir bem rápido Pum Chego aqui ó Olha VIVENGA Não tem que me dar VIVENGA É É VIVENGA Nossa, vim rápido! Deixa eu apagar o incêndio, né? Essa foi... Vamos lá, filho. Tudo bem aqui? Vem! Nossa, vocês fizeram nada aqui. Vamos lá, de novo. Destruir o segundo e agora eu vou voltar na nave, ó. Segundo a pilastrinha aqui, ó. Reator, né? Ah, e vou mostrar também, gente. Vou mostrar aqui a minha configuração da... a Schwing. Fica aqui no finalzinho do vídeo pra eu gostar. A gente faz esse tourzinho aqui, ó. Pronto. Cadê? Cadê? Pra baixo. Pra baixo não é. Pra cá... E aí vai destruir o reator no meio ali, ó. Por aqui. É cheio de 9 horas aqui, né? E vai pra cá, e vai pra lá. Acho que não tem mais nenhum inimigo aqui, viu? E aí eu mostro pra vocês. O que é isso? Não tem. De gelo. Uau! 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 Tomei uma... Bichada forte aqui, viu? Vou morrer aqui. Só a minha... É a minha... Ah, eu acho que não tô usando... E aí... Ah... Tomei uma... Ah, mas... Mas esses bichos vão matar esses bichos? Tá a minha gatinha. Vai, Tujokinha, cadê? Pronto. Todo mundo morto. Acabou. Tem linha aqui, retuque, e volto de novo pra lá. Acabou a missão, gente. Agora é só extrair, beleza? Agora vamos ver o que a gente vai ganhar de bônus aqui, tá? Ó, ganhamos um Endo, um Asterite, e agora vamos voltar pra minha nave lá e vamos ver o que veio nos bônus lá. Ó, veio o bônus, vem a Relíquia V9. Tá vindo muito, gente, Relíquia da Valkyrie e da Nyx. Então quem quiser farmar Nyx e Valkyrie, o lugar é legal, é isso aqui, tá? E da Venka também, né? Eu não sei se com o tempo eles vão estar trocando esses itens voltados, tá? E aqui tem a chance de vir a arma, tá, gente? Ó lá, ó lá, ó que peguei, ó. Acabei de pegar, ó lá. Legal, né? Ó lá, Spectre Vandal. Show, né? Tá? E todas as partes dela vêm aqui, tá, gente? Aqui veio o BP. Show de bola. Isso aí precisa pegar o Spectre Vandal, o cano, o chassis e também o cabo, beleza? Ó o seguinte, vamos fazer um tourzinho aqui, ó, viagem rápida. Seguinte, gente, esses aqui são as minhas configurações, tá? Da... dos meus aliados. Tá vendo aqui, ó? Tá bom? Você compra isso aqui lá no... você vai ter que pegar esse personagem aqui, ó. Ó, deixa eu colocar a equipa aqui pra vocês verem, ó. Você vai lá em Fortuna, tá? Em Vênus Fortuna e vai falar com o NPC Ticker, tá? E aí você configura isso aqui, tá? Eu comprei o kit disponível lá e você vai estar configurando. Beleza? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Pra não conseguir isso. E vou botar também... Ah, e o legal, gente, aqui, ó. Tá vendo que é bem interessante no armamento. Isso aqui, ó. Míssel de perseguição, tá? Isso aqui você vai precisar... Pra quê? Vai ter umas naves, essas naves mães, que elas ficam amarelas, tem um escudo. Então eu vou botar o botão no meio do mouse pra esse escudo, pra esse tiro ir e destruir o escudo deles. Beleza? Volto a dizer isso aqui. Tá vendo? Se você assistir o vídeo inteiro, você não vai me perguntar isso depois. Show? E você vai encontrar muita coisa, gente, também, aqui, ó. Você construiu o seu raiojack. Ó, ali é só raiojack, tá? Esse estilo aqui, ó. E aqui é do seu dojo, tá? Então o nosso dojo aqui, entra com bastante coisa pronta aqui, ó. Tá vendo? Novo, novo, novo. Tá vendo, ó? Então essa coisa a gente vai ajudando o pessoal a estar construindo aqui, tá? Ó, iniciar a pesquisa também. Deixa eu ajudar o pessoal aqui, ó. Tá? Deixa eu contribuir também aqui. E aí o pessoal precisar, né? Já deixa pronto aí. Então o nosso dojo, no caso, tá? A gente tem que entrar quase tudo pronto aqui, ó. Não ficou nada faltando aqui, tá? Esse aqui é o... O revestimento estrutural Sigma 3. O MK3. Tá vendo, ó. Então quem quiser estar no clã aí, tá? Nosso dojo tá pertinho já, ó. Falando mais nada. Falou, gente. Então deixa o likezinho no vídeo, tá? Tem MK1, MK2, tá, gente? Um pouco não fazer isso aqui. Faz MK3. Falou, gente. O vídeo foi longo, mas... Tá bem, assim... Entenderam, né, gente? Então o que a gente recebeu aqui? Tá, então, na missão aqui. Ah, já foi. Effect of Undown. Crédito. Quanto deu de crédito aqui, ó. Deixa eu sair daqui um pouquinho, ó. Eu não cheguei a ver quanto deu de crédito na missão, né? Deixa eu ver se aqui eu estou indo pro... Pro meu... Minha nave vai aparecer aqui, ó. Bom, apareceu. Comissão concluída. Deixa eu ver se apareceu aqui. Ó, deu quase 100 de crédito, tá vendo? 100 mil de crédito. Beleza, gente? Quer dizer, se eu gastar 10... 10... 100 mil, né? Na verdade, se eu gastar 100 mil... Fazendo uma bolestinha de mana... E... E gastar 10 bolestinhas de mana por missão, eu consigo fazer um milhão. Né? Então eu vou dar mais ou menos um milhão. Eu estou com bônus. Bônus de crédito. Aí eu não tenho bônus de crédito. Seja bônus de crédito, melhor ainda, tá? Dá quase 200 mil. Mas tá bom, tá? E aí você ganha também a Spectra... Spectra Vandal. Show! E também relíquias, né? Olha lá, ó. Essa relíquia aqui, ó. Deixa eu ver se... Qual relíquia aqui é essa daqui, ó. É... Ai, eu peguei o botão. Tá? É o seguinte, ó. São relíquias da... Da Nyx, que tá vindo lá. Deixa eu pegar aqui e mostrar pra você ver aqui, ó. Tem da Venka. Tá caindo lá. Venka. Meu cara tá ruim, meu. Ó. Tá vindo muito relíquia da Venka. Ó. Valkyrie, tá vendo, ó? Valkyrie, Nyx e Venka, tá, gente? Tá vindo lá. Então são... É... Tá voltado, tá? Então essas relíquias só estão caindo na Helljack. Ó, gente? Então deixa o likezinho no vídeo. E até mais. Aproveitando aí, gente, também, né? Né? Deixa. Se inscreve no canal. E agradecer o pessoal aqui, que foi até agora no finalzinho, né? Que... O pessoal que apoia o canal. Luiz, Augusto, Belkitti, Luan Anderson, JR, Fabio Romero, Paulo Gomes, André Costa, Big John Bravo, Gabriel Paiva, Luiz Antônio, Dinesse, Luquetas. Falou, gente? E o Superchat também. Na semana que vem a gente volta já com as lives novamente. Meu ombro já tá... Já tá melhor. Valeu, pessoal. Veio um vídeo longo, mas... Espero ter ajudado. Então a gente finaliza a semana aqui dos vídeos da Helljack. Então tem vídeo aí à vontade pra vocês estarem jogando Helljack. Valeu, até mais. Tchau.